Vou, tô indo aí. Olha só, CBF já confirmou, tá no vídeo. Olha o Liska, olha o doidão aí. Já vai lá com aquela vontade dele, pouco pra quebrar e tô com muito tempo. Por que que é Liska 2, hein, Tô Léo? Eu acho que pelo jeitão dele, né, Léo? Eu lembro dos jogos dele no Ceará, ano retrasado, quando ele salvou o Ceará de cair, né, na primeira divisão. Acabava o jogo, parece que ia ficando doidão, ele roda o campo todo, batendo no peito, vibrando com a torcida, né? Lá no Ceará era assim, tomara que aqui tenha o mesmo caminho da loucura positiva. Da loucura positiva, né? Loucura positiva. O Lidinho gastou. Tá aí no vídeo, então, confirmado, pode comandar o time contra o poderoso Santos do Amapá. É, o Santos do Amapá, né, Léo? E aqui, ó, o Céu, ele é um minho de informação, ele fala, não, vai jogar contra o Santos, ele não fala que é do Amapá. Ô, Coelhão, me ajude a não dar armas, a não dar munições pro inimigo. Nós já saímos da Copa do Brasil pra cabureira. Nós já saímos pra time de tudo quanto é jeito, então, pelo amor de Deus, o empate é nosso. Não dá, não dá pra perder, não. Me ajuda, não tem condição. Um jogador do América paga o salário do Santos do Amapá todo. Daqui a pouquinho você volta aqui pra gente mostrar como é que tá a formação do time e como foi a última Copa do Brasil. Fazendo a substituição agora só do Cruzeiro, o América tem a seguinte missão, estrear na Copa do Brasil de forma diferente do que foi no passado. Nem isso, Isabel Guimarães. O que o América menos quer é se lembrar do que aconteceu há quase um ano. Eliminação na segunda fase da Copa do Brasil depois de derrota por 2 a 1 para o Juventude. Registro que o Coelho faz questão de não incluir no álbum de memórias. Pra colar nesse álbum, só fotos de muito trabalho em Macapá, onde o América treinou para o jogo de logo mais contra o Santos do Amapá. Essa equipe sim tem más recordações do Coelho. Há seis anos o América bateu esse Santos aí do Amapá por 3 a 0 também pela Copa do Brasil. Quem sabe a história não se repita hoje no estádio Olímpico do Zerão. Olha o nome do estádio, Olímpico do Zerão. É um time internacional mesmo, Cruzeiro, nacional e internacional. E olha meu amigo, agora eu sou o Santos do Amapá desde pequenininho agora. Ô gente, é um fanfarrão, ele mudou o nome, o apelido. É Zerão, não é Zerão não. Olímpico do Zerão. Agora sobre o time do América, câmaras em mim por favor. Hoje às 20h30 no Zerão, sem ir. É, mas você falou agora no tom do Zerão. Não falou Zerão não, falou Zerão agora. Zerão, com acento e chapeuzinho não é. No Zerão, 20h30, o América enfrenta o Santos do Amapá. Tem que ganhar, tem que ganhar. E o América tem algumas dúvidas, né? Leandro Silva na lateral esquerda e Sávio na direita, Leandro Silva. E na esquerda o Sávio, já que o João Paulo continua contundido. Na zaga, o Lucas Cal está em dúvida, ainda se entra. Teve uma entorce. Aí se ele não entrar, entra o Joseph. E o Bauman é o outro zagueiro. No meio de campo, sem alteração, Juninho, Zé Ricardo e Alê. No ataque, outra dúvida. Felipe Augusto e Rodolfo garantidos. E o Mateuzinho também teve uma entorce. Viajou, mas a gente vai saber antes do jogo se ele joga. Eu acho que ele não joga, né? Porque a recuperação do tornozelo é mais complicada, entra o Ademir. Turma, é ganhar. Vocês devem estar assistindo aí no Amapá pela internet, o Alteróis Sport. Tem que ganhar. Eu não quero nem empate, não. Agora, se perder, eu vou fazer greve de fome. Agora, quem dá bola é o Santos do Amapá. O Santos não é grande campeão, né? Pesquisa aí pra nós, nossa produção. Pede aí, Bel, por favor.